Música Faz tempo que eu não volto pra te ver Mas nem por um momento te esqueci Estou muito distante de você Mas podes crer O meu pensamento está em ti Estou muito distante de você Mas podes crer O meu coração ficou aí Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Me lembro do meu tempo de menino Momentos que guardei no coração Meus sonhos transformaram meu destino Me fizeram ir pelo mundo Tocando meu violão Atrás do meu lugar ao sol Mostrando a todos meu valor Eu quis ser seu poeta, seu cantor Faz tempo que eu não volto pra te ver Mas podes crer Mas podes crer Eu sinto por você Um grande amor Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é minha terra boa Ei, Mossoró Ei, Mossoró Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Ei, Mossoró Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Você ainda é minha terra boa Você ainda é o meu xodó Ei, moçoró Ei, moçoró